Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje estou num espaço novo, novo para os vídeos, porque tenho uma série de material que tenho fora de sítios de passagem, que é para sair. Isto porque tenho andado a destralhar a casa, como tenho partilhado no blog consigo, tenho andado a destralhar muitos espaços em casa. E, inevitavelmente, vamos encontrando neste estrelhamento artigos que já não nos são úteis, que já não nos servem, que não usamos há muito tempo e, por isso, muito mais tempo passarei sem ser usados, se continuassem no nosso espaço. E vou ver se eu não desapareço aqui atrás das coisas. E estes são alguns, porque tenho mais ali no chão. Tenho outros que estão neste momento em leilão e que não estão aqui. Então, sobre o que quero falar hoje, quero partilhar consigo algumas dicas para colocar os artigos que vai encontrando em casa em leilão. Isto porque é inevitável nós encontrarmos, ao destralhar a casa, artigos que já não nos servem, mas que podem servir a mais alguém que estão em bom estado e que têm o seu valor. Neste estrelhamento, acabei por colocar de lado a máquina de fazer pão, a máquina de fazer leite de soja, foram um scanner negativo, um projetor de slides, foram mais uma enciclopédia de fotografia e vídeo, uma enciclopédia de astrologia, um curso de astrologia. Tenho aqui um exemplar da enciclopédia que está ali no chão, que também é bastante antiga nas minhas mãos, mas que está impecável. E é toda em inglês, é a Funk and Log Noss, a enciclopédia. E que eu vendi em tempos, há muitos tempos, na minha adolescência julgo que ainda. E pode ser que sirva a mais alguém. As enciclopédias já não se usam, mas pode ser que mais alguém esteja interessado e basicamente são colecionadores. Então, estes livros todos que estão aqui, mais alguns ali atrás, mais alguns ali em baixo, eu vou ver se os consigo despachar a alguém que compra livros. e o que eu fiz foi procurar na internet contatos alfarrabistas aqui deste lado. Alfarrabistas, alfarrobistas, agora estou na dúvida, mas acho que é alfarrobista. E na Margem Sul. E encontrei o contacto de alguém que não é da Margem Sul, é da Baixa de Lisboa, mas que compra livros, compra receios de casa, a casa basicamente. compra livros, compra coleções, compra discos de vinil e eu aproveitei e tirei o contacto para entrar em contato com o senhor. Que ainda não fiz, porque ainda estou a recolher livros para aqui, ainda não acabei de estralhar. Mas quero ver se esta semana já entro em contato com ele, se trago os discos de vinil da minha mãe e junto aqui que ela quer também despachá-los. Muitos filtros para fotografia que tenho aqui neste saco e também são elegíveis, digamos assim, entram nesta categoria porque são valiosos, têm o seu valor e podem ser ainda úteis a algar. Mas tem outras coisas que não sei se servirão propriamente. Um tinteiro por abrir, da impressora que avariou e que já foi, mas o tinteiro está aqui, está bom e eles são carotes, não é? Então vou ver também se o despacho. Ou, por exemplo, os pesos de mão que nunca usei. Ou os swats que não uso porque... Porque não uso relógio, sei lá, não é? E eles estão todos em bom estado. Os filtros de fotografia de que falava a Sandra Cocã, por aí. E estas coisas, então, são para pôr em leilão. E várias delas eu já pus, como indiquei no blog, no Ideias. Como e onde fazê-lo, não é? Então, basicamente eu coloquei as coisas em leilão no OLX. Mas mais, para além do OLX, temos o Coisas, temos o Betaleilões.net e esse é bom para colecionáveis também, para coleções. Mas também coloquei em comunidades, em grupos no Facebook. Estou em três grupos, ou três comunidades, que são de venda de coisas. Uma delas chama-se Coisas para Venda, o outro chama-se Feira da Ladra Venda Online e o outro chama-se Comunidade Aqui Vende. E o que eu fiz foi, então, tirar fotografias de todos os artigos. Tirar várias fotografias com uma boa iluminação. Quando tem etiquetas, por exemplo, os equipamentos, não é? Tem a etiqueta do equipamento por baixo ou por trás a indicar o modelo, ou o ano, ou eventualmente, algo do género. Tira fotografia e a etiqueta também. Se tem acessórios, com os acessórios. Tirar fotografias, várias, bem iluminadas. Depois, procurar nestes sites onde vai pôr, procurar se existem mais leilões com o mesmo tipo de artigos. Ou o mesmo artigo, melhor ainda, ou o mesmo tipo de artigos. E ver a descrição, ver o estado em que se encontra e ver o preço pelo qual está a ser vendido. Depois, vamos colocar o nosso artigo em leilão. Usando as fotografias que já tirámos, dando um jeitinho, se for preciso, algumas delas, cortando aquilo que for preciso para não ter mais do que o artigo na fotografia. Não interessa ver os azulejos da cozinha, embora, pronto, tudo bem, não tem problema nenhum. Ou a toalha da mesa, sim, está lá por baixo, não pode aparecer. Mas a fruteira e as coisas que estão desarrumadas ao pé, enfim, não é preciso. Então, podemos cortar a fotografia ou podemos, logo na altura em que estamos a tirar a fotografia, ajeitá-la. Depois, então, escrever uma boa descrição para o produto. Uma boa descrição para aquele artigo que nós estamos a colocar em leilão, com as funções, para que é que ele serve, tudo aquilo que inclui, se tem, que tipo de acessórios, se tem manual ou não. Se for possível e se fizer sentido colocar quanto tempo tem, colocar um preço inferior àquele que viu na pesquisa que fez antes. Colocar um preço inferior. Isto é importante. Pode ser mais ou menos, se lhe fizer sentido, mais ou menos naqueles valores, mas inferior. Para, se houver alguém interessado neste tipo de produtos, vai clicar no seu, porque tem um preço inferior. E depois é que a pessoa vai comparar as descrições. Mas, em primeiro lugar, o que chama a atenção? O título, a fotografia e o preço. É útil também colocar na descrição porque está a vender o produto. Porque, se forem eletrodomésticos, produtos eletrónicos, às vezes até mobiliário, a pessoa pode achar ou que está danificado, ou que não funciona bem, ou já não funciona de todo. Então, convém dizer porquê que está a vender o produto. Eu colocava sempre porquê que o estava a vender. Porque tinha outro, porque me tinha oferecido um novo, porque tinha um outro que estava completo. Por exemplo, agora um projetor de slides que tenho à venda em leilão. Ele está à venda porque nós temos um outro, ele funciona bem. A lâmpada está boa, que é um problema ao comprar projetor de slides. É a lâmpada, porque depois, onde é que encontramos aquela lâmpada para aquele projetor? Especialmente se ele já tiver um tempo, como é o caso deste. É um projetor de slides de Sawyer e é um modelo já um pouco mais antigo. Mas ele tem, a lâmpada está boa, está a funcionar e tem uma lâmpada extra. E tudo isto convém colocar na descrição. Mas não tem a cartucheira, não sei como é que ele se chama, mas o cartucho para pôr os slides, não é? Para depois... E nós temos uma outra máquina de slides e que está completa. Então, por aqui a duas, antes de mais, e depois não sei onde foi parar a cartucheira deste. Então, pronto, sai, vai. Mas pode servir a mais alguém, porque elas são standard à medida da cartucheira. Se houver alguém que tenha uma em casa, que a máquina tenha afariado, pode aproveitar e dar-lhe um bom uso, porque ela está boa e funciona muito bem. Depois, para além disto, colocar sempre o estado em que ele se encontra, não é? E nas fotografias, que seja aparente também, o estado em que se encontra, e que sejam as suas fotografias. Não vá buscar as de outro alguém. É importante sejam as suas fotografias. Ao fazer a pesquisa para uma das enciclopéias, ou foi para o curso de Astrologia ou para a enciclopéia de foto e vídeo, encontrei mais do que um leilão de pessoas diferentes, suas localidades eram diferentes, claro, o nome era diferente, o valor era diferente, mas as fotografias eram as mesmas. E vi que um deles tinha cortado as fotografias, para aparecer menos azulejos da cozinha, menos toalha da mesa, mas está lá por baixo, é igualzinho, são as mesmas fotografias. Convém tirarmos as nossas fotografias. Também não serve estarmos a ir ao site do fabricante daquele aparelho, para retirarmos a fotografia, porque não é aquilo que nós estamos a vender. Aquilo é um novo, aquilo está em ótimas condições. O nosso pode estar em ótimas condições e a funcionar muito bem, mas convém mostrarmos que é a nossa fotografia. Aliás, o OLX não permite esse tipo de fotografias. É importante, então, colocar também algo sobre a entrega e sobre o pagamento. Se tiver condições, se queira colocar, por exemplo, por exemplo, ao listar o artigo no OLX, põe sempre lá a sua localidade, mas pode dizer que entrega ali, noutra zona, por exemplo, ou que entrega em mão, ou que pode entregar por enviar por correio, por exemplo, dependendo do artigo que for, e que os portos não estão incluídos, ou os portos estão incluídos, convém ter isto tudo especificado. Se não tiver, tudo bem. Depois há trocas de e-mails, de contatos. Mas quanto mais informação tiver, a partir da melhor, porque ajuda mais facilmente, mais rapidamente a pessoa a decidir. Em algumas destas comunidades que eu mencionei no Facebook, vi lá alguns assim, e que não indicam o preço. E dizem que dão o preço por mensagem. Telemóvel. Ok? É uma opção. Se tiver um site, ou no seu próprio perfil, no Facebook, ou no Twitter, por exemplo, os artigos que coloquei em leilão no LX, aproveitei e pus dois, acho que pus só dois deles. Num dia pus um, no outro dia pus outro, pus o link para aquele leilão, a dizer algo, ou com uma sugestão para algo. Se eu não me engano, foi a máquina de fazer pão, e foi a máquina de fazer leite de soja. E disse algo, agora não me recordo, mas algo do género. Se usa leite de soja no seu pequeno almoço, assim sai mais barato, por exemplo. E pus o link. Ou se ainda quer, se ainda prefere comer pão, experimente desta forma que sai mais barato, algo assim do género. Então, é algo que chama a atenção, a pessoa fica curiosa, quer ir ver, mas colocado de uma forma que ajuda a pessoa. Não é propriamente, eu tenho isto para vender, quer, ou quer também serve. Para que é que a pessoa quererá aquilo? olha, se calhar, pronto, nós comemos pão lá em casa, todos os dias ao pequeno almoço. Ou uso leite de soja, ou uso leite de amêndoas, por exemplo, mas é caro. Então, sai muito mais barato, se eu comprar esta máquina agora. E, até porque é fácil fazer, é muito rápido. Então, algo do género. E é diferente. É diferente a abordagem. Pode aproveitar, eu dizia, se tiver o seu site, o seu blog, eu aproveito e tenho no blog ideias de trazer por casa, você deve saber, se já lá foi, se não foi, vá espreitar. Espreite, porque tem lá, mais coisas também para leilão, mas não é só para leilão. Não é leilão, mas tem umas vendas de garagem, a minha venda de garagem virtual está lá. Vários produtos que eu tinha numa antiga lojinha, como já partilhei aqui antes, e tenho lá para ver se escou o material. Enquanto mais sítios, melhor. E se esses sítios onde colocamos o leilão, os artigos à venda, tiverem um maior público, uma maior audiência, melhor, não é? Mais pessoas virem, podem haver mais potenciais interessados. Nos sites de leilões, como o OLX, há um tempo durante o qual o artigo fica em leilão. É importante também nós estipularmos quanto tempo estamos dispostos a deixar que aqueles artigos fiquem ali a aguardar na nossa casa. E isso é importante, porque eu já tive várias coisas para dar ou para vender, à espera que alguém estivesse interessado, seja de uma forma ou de outra, e aquilo está ali a ocupar espaço e vai ficando. E não é o objetivo. Então, quanto mais cedo esses artigos saírem da sua casa, melhor. Por mim, é assim. Quanto mais cedo eles saírem do espaço, melhor. Então, se são coisas para doar, eu meto logo na mala do carro, as tampinhas de plástico. Assim que tenho mais garrafões cheios, toca mala do carro, para quando passar por lá, entregar. Ou quando for passar pelos sítios para doar aquela roupa, aqueles artigos, para entregar. Por exemplo, tive há pouco tempo uns pósters, talvez tenha visto numa ideia, ou nas redes sociais, eu julgo que não partilhei no blog, uns pósters dos Iron Maiden para oferecer. E eu coloquei no Facebook as fotografias e a descrição dos pósters e dei uma semana. Esquecem-me de colocar na descrição da fotografia, mas para mim, eu só ia mantê-los durante uma semana, porque já os estava a guardar há muitos anos, sim, mas desde que tinha decidido a dá-los, já há meses. e então há algumas semanas que eles estavam, há talvez umas duas, três semanas, que eles estavam debaixo da minha secretária, ao pé do computador, sempre ali ao pé de mim, à espera que eu tiresse as fotografias, que eu editasse as fotografias, que eu publicasse as fotografias, a dizer que os dava. E tudo isto vai fazendo com que aquilo fique ali a ocupar espaço mais tempo. E visualmente não é agradável, mentalmente não é agradável, e na utilização do espaço também não é agradável. E quanto mais coisas forem, quanto maiores, quanto mais espaço elas ocuparem, pior. Então, quanto mais cedo saírem, melhor. Então fiquei muito contente quando alguém me contatou logo e eu disse, olha, só tens uma semana para os vir buscar. E tudo bem, e combinámos nessa mesma semana, uns dois, três dias depois, estava entregue. Então, convém estipular qual é o tempo que quer deixar que aquilo fique ali por casa. Enfim, os óculos a ficar quase à minha frente, não é? Estes óculos também são óculos novos, onde fui uma altura em que eu tive óculos para vender. E então, restaram-me estes dois, que tenho em stock. E tenho um amigo que gosta muito deles, que gostava, pelo menos na altura eu queria-me sempre destes para andar de moto, porque eles vão assim mais para o lado e tapam mais. Então, eu vou-lhe perguntar se ele quer, se ele quiser, vou-lhes oferecer. Ou pelo menos um, não sei se ele quer dois. Mas os outros logo vejo. Já tenho um pé dormido. Aproveitando todas aquelas coisas que já não quer, que já não dá uso, que já não o fazem feliz, pode ser que façam mais alguém. E se tiverem valor, são equipamentos, pequenos eletrodomésticos, mobiliário, ou mesmo assim, possam ter valor em atacado, a peso, porque não? Pode ser algum dinheiro que entra, uma ajuda para qualquer coisa. Talvez não seja boa ideia, ser dinheiro para ir comprar mais coisas a seguir. Não no meu caso, porque eu estou a destralhar, e quero desocupar, e quero minimizar a quantidade de coisas que tenho, porque são muitas. Eu gosto muito de coisas, e continuarei a ter coisas, muitas coisas, mas tem coisas a mais, que não uso. E em todas estas, eu já não mexo há tanto tempo, ou na maior parte delas, eu não mexo há tantos anos, que provavelmente passarão muitos anos mais, sem mexer ou passaria. Tudo isto vai sair. Então, estas são as dicas que quero partilhar consigo esta semana. Como colocar artigos em leilão. Que tipo de artigos podem ser colocados, Dei alguns exemplos, mas com certeza haverão muitos mais. Onde e como fazê-lo. Quais os pormenores que deve incluir na descrição, para que resulte melhor. Para que chame mais a atenção. Quais as estratégias. Um preço mais baixo do que o da concorrência. E um bom serviço. Isso é sempre muito importante. Um bom serviço. Eu já vendi muitos tipos de artigos, e também online, pela internet, porque tinha a lojinha, mas antes de ter a lojinha do Universo de Luz, vendia perfumes online, vendia produtos de beleza online, até os óculos. Enfim, vendia diversos artigos. Tinha o Prendas e Companhia, já foi há muitos anos atrás. Ou seja, nós estamos a lidar com pessoas, não só porque queremos vender aquelas coisas, mas estamos a lidar com pessoas. E eu acho, sempre a cheia, aliás, nós cá em casa vemos isto muitas vezes, quando vamos a uma loja, e vemos um café, um restaurante, o que for, e alguém que está ali, um monco caído, de cara fechada, e não sorrir. É importante sorrir, quando nós lidamos com as outras pessoas. É importante sorrir, quando lidamos com clientes. Estamos a vender alguma coisa. E antes de mais, é a nossa imagem, é o cartão de visita, aquele primeiro momento, em que o cliente entra. Então é importante, nós sempre simpáticos com os outros. Mas pronto, isso faz-me decidir para mim em qualquer área da vida. Se estamos a vender alguma coisa ainda por cima, convém, não é? Porque eu, quando não sou bem atendida num sítio, provavelmente não vou por lá. A não ser que eu goste muito dos artigos, e ok, o resto passa-me ao lado e ignoro, de resto, de contrário, eu não vou por lá. E no contato com a pessoa, é importante essa simpatia. Diria eu, é a minha perspectiva. Agora, como na semana passada, eu estava de férias e não consegui fazer vídeos, esta semana eu quero deixar dois vídeos de dicas. Hoje deixarei estas dicas para colocar artigos em leilão, como fazê-lo, onde pode fazê-lo. E na quarta-feira, provavelmente, partilharei as descobertas do mês consigo. Por isso, é uma espécie, é um outro vídeo de dicas, não é? São dois vídeos de dicas na mesma semana. Por isso, quarta-feira, estou de volta com mais dicas com as descobertas do mês de junho. Por agora é só. Até ao próximo vídeo. E tenham um dia feliz. E boas vendas.